E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. Eu nunca sofri tanto pra jogar a temporada do FIFA, mas eu acho que é uma boa maneira de aprender. Se você viu o meu último vídeo, você viu que eu não vou jogar Ultimate Team ainda. Eu quero realmente pegar Divisão 1 no Temporadas, porque eu acho que é o que mais adapta a gente pra jogar o campeonato. E sim, eu vou participar de alguns campeonatos agora nos próximos meses. Então, esse vai ser o meu foco atual. Vocês podem ver que eu passei da temporada 10 aqui, no meu vídeo lá também eu não tinha passado. Mas foi muito ruim, eu fui muito mal. Eu fui bem mal mesmo, assim. Eu tive uma boa vitória aqui. Eu tive 3 vitórias e empates, né? Eu passei na base dos empates, quer dizer, pô, vergonhoso. Eu não estou jogando com o Real Madrid, meu desempenho melhorou um pouco com o Barcelona. Eu tô usando, por enquanto, a formação padrão do Barcelona. Se você tiver alguma formação legal pra trabalhar com o Barcelona no FIFA 16, tá? Porque tá muito feliz do FIFA 15, deixa aí nos comentários. E só pra avisar vocês que, neste exato momento, estou ao vivo jogando o FIFA 16 lá na Zub.tv barra patifo. O link tá aí no topo da descrição. Se você ainda não me segue na Zub, me siga lá para poder acompanhar todas as lives. Hoje é FIFA, amanhã tem outro jogo, porque eu tô sempre trocando. Eu evito repetir jogos. E é isso aí. Eu só queria mostrar pra vocês. Eu tô usando a formação padrão do Barcelona. Eu não estou jogando com o Real Madrid. Se vocês tiverem sugestões de formação pro Barcelona ou formações pro Real Madrid, que funciona no FIFA 16 também, eu conto aí sempre com comentário e indicação de vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Te espero no live da Zubo. É nóis. Até lá. E valeu.